E o assunto agora é Fortaleza, Fortaleza, o Rogério Senna é o técnico, né? E tem um programa de televisão aí que os comentaristas, todos desse programa de televisão, estão torcendo para que Rogério Senna fique no comando do Fortaleza. É, o treinador deve receber uma proposta oficial do Atlético Mineiro até segunda-feira. Ó, já tá, ó, nas coxinhas, nos bastidores, no zunzunzun, internet, o galo, Atlético Mineiro, parece que já está aí, ó, tentando dar uma bicada no Rogério Senna e tirar aí do Fortaleza, aí do Ceará, né? Do estado do Ceará. O interesse do galo na contratação do Rogério Senna foi um dos assuntos mais abordados nesse programa de televisão, na manhã dessa sexta-feira. Depois do sucesso apresentado no comando do Fortaleza, ele deve receber uma proposta oficial do Clube Mineiro na próxima segunda-feira, assim que acabar o campeonato estadual. E os comentaristas torcem para que ele fique no Fortaleza. Chico Sá defendeu sua posição lembrando que Rogério Senna não vem fazendo apenas um trabalho dentro do campo, mas de estrutura no Fortaleza. Aí ele fala, o Chico Sá fala, se eu fosse Rogério Senna, ficaria no Fortaleza. O trabalho que ele faz não é só de técnico, é de mentalidade, cuidando da grama do CT, preparando estrutura. Mesmo que saia, vai deixar um legado. Vai ter a Série A pela frente e a torcida está esperando por isso. Então, opinião do Chico Sá. E o outro comentarista, o Tim Vickery, né? Ele fala o seguinte, ele diz que o treinador terá a chance com o Fortaleza na Série A de mostrar realmente que é bom, que o trabalho de Senna é bom. Para ele, a vontade de já ter um conhecimento da equipe pode favorecer um bom rendimento do Fortaleza na Série A. Aí ele fala, Estou na torcida para que ele fique. É difícil saber no Brasil se o técnico é bom ou ruim. Ele não fica no cargo por muito tempo. Agora com Série A, é de verdade. Vamos ver do que é esse time, o que é que ele formou, do que ele é capaz. No Atlético Mineiro, ele não terá tempo de preparar o time. Será que os defensores cabem no modelo de jogo do Rogério Senna? Fica aí. Não fuja do Castelão. Opinião aí do Tim Vickery falando para a Série ficar no Fortaleza. Torcida do Fortaleza que está vendo aí essa imensa torcida, esse clube maravilhoso aí, que está na Série A e onde está não deve sair mais. Está aí. Você não vai querer que o Rogério Senna saia, né? Mas deixe seus comentários aqui embaixo. Aí você concorda com os comentários? Os comentários estão dizendo que deve ficar, porque o trabalho está bom. Ele já tem um grupo na mão, ele já conseguiu dar um formato ao time, já botou aí os conhecimentos dele em prática. Isso é bom para o Fortaleza, né? Esse negócio de técnico entra, ficar dois, três, quatro meses e sai, entra outro. Não cria aquele vínculo, né? Então, provavelmente, a torcida do Fortaleza não vai querer que o Rogério Senna saia, né? Mas você aí, dê sua opinião, concorda, discorda. E aí, Rogério Senna deve ficar no Fortaleza ou deve partir, arrumar suas trouxinhas e partir para o Atlético Mineiro lá de Belo Horizonte? A notícia aparece, eu passo para vocês. Valeu, galera!